Vem cá, Cauê, você investiria num brega pedófilo? Fosse garantida a renda. Tem um lugar onde fosse legal escravidão sexual de criança, você investiria nisso? E por que eu vou investir em desgraça de meme coin, velho? Porque é um golpe descarado. Os caras estão dizendo abertamente que é um golpe, não é isso? Hein? Acontece o movimento de várias exchanges justamente listarem essas meme coins, as chicões todas, justamente pra elas, no curto prazo, não, além de estar comprado, eles vivem de curto prazo, né? Por isso que a maior parte do mercado de baixa fala em tudo. Foi por devido a maluco. Quanto é que custa listar só na coin market cap? Você acha que é de graça? Hein, Cauê? Não, com certeza não. Você acha que é de graça estar na coin market cap? Quanto é? Você acha que quem tá pagando essa desgraça põe umas merda aqui no que virou por? O cara pagou pro otário ir lá, não é isso? Pelo amor de Deus, porra. E fora que o mercado vive de hypes, né? Vive de hypes. Esses fundos cripticos que tem aí, na verdade, o maior use case de quem fica comprando um monte de shitcoin é a própria Gwescale. Tem lá moedas como a BAT, tem outras moedas, tipo assim, que é do período ainda de 2016, 2017, que ainda não recuperaram, nem embelecer. E você vê que eles aumentaram a posição deles em bitcoin, muito mais do que essas shitcoins. E eles são aí desde 2015, né? E todas aquelas shitcoins que eles vieram acumulando desde a época que eles eram trust, antes de virarem ETFs, até agora não recuperaram. Você vê que quando um fundo cripto, esses fundos que se formam, adicionam shitcoins através do hype, aí beleza. Ele performa o portfólio dele milhões por cento. Mas quando cai o mercado, tudo derrota, acabou o hype, já era. Seu patrimônio de BTC ali, que está tudo misturado com um monte de shitcoin, um monte de tranqueira ali, vai tudo para o ralo. No mercado de alta, no mercado de hype, porque a cada ciclo tem um hype diferente, né? Então, ficar adicionando isso a qualquer gestor de fundo aí, a qualquer, se você pegar qualquer criança aí e botar para escolher várias shitcoins de maneira aleatória e botar para montar o fundo, obviamente, no mercado de alta como estamos agora, nesse ciclo, vai ter uma performance muito boa. Eu quero ver eles operarem na questão do mercado de baixa, né? Que é quando você começa a acumular Bitcoin de maneira sistemática, ao invés de você ficar diversificando em portfólio, o próprio Mrs. Capital já tinha até feito uma atleta sobre isso aí, sobre o invés de você, a única forma de você ficar diversificando em Bitcoin é você comprando ETFs, comprando Bitcoin, investindo em mineração, investindo e empreendendo com serviços de Bitcoin, passando qualquer outra coisa que envolve o próprio Bitcoin dentro do próprio ecossistema, além de fazer o holding, que é a parte mais de boa, né? Que aí você cresce no longo prazo e de maneira ainda com muito baixo risco, porque o Bitcoin já se provou tanto no tempo e de maneira institucional que, sim, várias pessoas continuarão a comprar Bitcoin e ele crescerá de maneira muito mais saudável, né? Ao passo que, se você colocar o seu dinheiro em shitcoins, em memecoins e viver de hype e achar que vai tudo bem, o que vai acontecer é a queda, o risco da ruína, que é muito grande. É, eu acho que esse é um dos principais motivos que a gente aqui no Block Trends tem uma carteira focada em Bitcoin, ela é exclusivamente Bitcoin e dólar, justamente para fazer essas operações estruturadas que vocês, inclusive, também ensinam lá no Educação Real. Então, o Renato já chegou a falar aqui, mas para quem não conhece, lá no Educação Real tem vários desses materiais que a gente está falando aqui, inclusive, também ensina você a fazer esse tipo de investimento que o Alan estava citando, você retirar o ruído que existe no mercado, de um monte de coisa que existe para tentar desviar a sua atenção e você focar justamente naquilo que realmente é importante dentro do mercado, que é o Bitcoin e você também aprender a fazer operações que possam utilizar aqui uma altcoin, nesse caso, stablecoin, mas é uma altcoin que vai fazer com que ela tenha uma paridade com o dólar e aí te ajude a montar operações mais estruturadas assim também. Lá no Educação Real, para vocês que chegaram agora e não viram, vou mostrar aqui de novo, tem esse tipo de material aqui no Renda Turbinada e também lá aqui no Inteligência que antecipa o mercado é onde a gente ensina vocês a fazerem esse tipo de estruturação entre Bitcoin e dólar somente, então retirar todo esse ruído que o Alan estava citando aqui e o que o Renato também falou, e focar exclusivamente em aprender como investir em Bitcoin, como alocar em Bitcoin, na verdade, como criar uma proteção contra a degradação monetária que no final das contas é aquilo, é a finalidade do Bitcoin aqui que a gente estava discutindo, né? Eu acho que é muito inclusive, viu, Cauê, tem algo que esses cursos aí que estão disponíveis, principalmente Bitcoin, além do cara poder fazer o seu rôdico para a BTC, ele está adquirindo uma profissão, né? Porque com a institucionalização e financiarização completa do Bitcoin, vários desses fundos aí precisarão de pessoas com capacidade de entender o que é, né? Então você, além de você estar adquirindo conhecimento para fazer suas compras, o seu próprio rol de Bitcoin, você também está adquirindo uma habilidade útil que te servirá para monetizar isso, né? Você vê que exige já vários fundos, principalmente até órgãos governamentais, diversas autarquias aí estão contratando pessoas que têm esse tipo de conhecimento e para quem começa a estudar, acaba se tornando até trivial, bem fácil, só que a pessoa às vezes não percebe que isso pode se transformar até em uma profissão dela, tanto fornecer consultoria, mentoria, trabalhar para essas empresas aí que estão contratando em alta, né? Pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Inclusive, aqui no Educação Real também tem alguns materiais aqui da gente, aqui do Block Trends, e um desses materiais é justamente a parte de programação nessa área, né? Então isso que o Alan estava citando aí, de não só aprender a investir, aprender a criar um rédio com Bitcoin, mas você aprender a ter uma profissão através da programação em Bitcoin, fundamentos de contrato inteligente, introdução à blockchain para programadores. Então isso é tudo material que já está disponível aqui também no Educação Real, que foi montado aqui pelo Block Trends, mas a gente está agora com parceria com o Renato. Mas a programação em que é Solidity? É o quê? Essa daqui é Solidity e aqui Bitcoin Script, tá? E aí depois também tem os outros cursos que é mais na área de mercado que a gente estava citando aqui também. Então acho que é bem curioso essa parte de você não só aprender a montar um hedge em Bitcoin e aprender a criar operações estruturadas aqui com o material da Educação Real, mas você também aprender a criar uma profissão junto com os materiais do Block Trends. E para quem quiser aprender análise, também tem curso de análise, análise não tinha, análise técnica, está em tudo lá dentro do Block Trends também. inclusive aí já está sendo as profissões do futuro, né? Do presente. Do presente, do presente, futuro o quê? Do presente. Hoje em dia, quem sabe tem habilidades úteis aí, inclusive está até um movimento se formando aqui dentro do Brasil e fora também para se haver certificações com pessoas que têm esse tipo de habilidades, que vai ter a galera querendo que pessoas tenham certificações. Esse é um ponto que você citou aí, Alan, é bem interessante porque a gente no Block Trends foi o primeiro no Brasil a estruturar uma certificação nacional para analistas de criptoativos, como é chamado aqui essa certificação. Está no link da descrição para quem quiser conhecer um pouco mais, mas o programa CCA é justamente isso, a gente fez em parceria com a Ancord e a primeira certificação de analista para quem quiser seguir essa área de ser um analista dentro do mercado tradicional. Então, para quem quiser também... Inclusive, muitas pessoas mandam mensagens para o próprio Renato dizendo que não tem dinheiro e que não pode comprar Bitcoin, mas pelo menos só ela estudando, comprando um curso desse aí, qualquer curso desse aí, estudando, ela já está adquirindo uma futura profissão para ela, porque não é só o fato de você comprar a BTC, é você ter habilidades para que você tenha um cargo de trabalho. Você ser capaz de gerar e assinar chaves, você ser capaz de gerar e assinar chaves, você ser capaz de assistir aquele negócio daquela aula grátis criando minha honra.net, você aprender a fazer aluguel de stable, aluguel de stable na Finex, a stable lançada pela Finex, é o triplo, o retorno médio, é o triplo do Tbil, anual, é o triplo do Tbil, você vai estar recebendo três vezes mais em dólar do que o governo americano paga seus credores, imagine, e o Bitcoin, puta que pariu, nem se fala, eu repito o que eu falei, a coisa mais simples que existe para o cara que entende Bitcoin, é ser P2P, tem P2P aí que nunca gerou uma chave privada, nunca gerou uma paper wallet, é tudo no celular, no MetaMask, esses caras aí, não tem um monte de moleque que fica milionário? Imagine o menino rodando 10, 20 mil reais por dia e bolsando 10%, o cara tira a conta por mês, pois é, não tem menino que faz isso? Não tem gente pagando aí 5, 6% a mais para não ter nome em KIC, lugar nenhum, não é isso? Com essas reportagens aí, tocando o terror, o caia-se na empresa pode levar seu sequestro, não é isso que os caras botam aí? Não, não, hein, Cauê, hein? Inclusive a gente tem um curso, a gente tem um curso aqui no Block Trends que saiu na semana retrasada que é como utilizar a BISC, para quem nunca utilizou uma exchange descentralizada, a BISC é uma alternativa. É uma DeFi do caralho em Bitcoin, só que é caríssimo, é caríssimo. Qualquer cara que faça um P2P, que faça um P2P decente, aceita dinheiro em cash, que é mais, dinheiro em cash é mais ainda privado do que a BISC, não é isso? Dinheiro em cash e faz um spread menor do que a BISC. A BISC é fácil, você deixa uma porra lá com 3, 4%, aí o Bitcoin despinca, aí na hora que você vai ver, você fechou um negócio 10% de diferença do que faria na Binance, né? Ou na Bybit, ou como é o que você estava me propagando aí, agora como é? A Bybit, a Bybit é a apoiadora aqui do canal também. É isso? Pois é. Ah, porra tá essa, né? O spread do caralho. É melhor você queimar dinheiro, porra, procurar um P2P. Vem cá. Esse, o outro, é StackFight, sei lá o quê. Outro dia, os caras estavam com o negócio de um bot da, um bot do Telegram pra ficar tomando pix anônimo. Você vai acertar pix anônimo de gente que você não sabe de onde veio? Você vai ficar fazendo pix anônimo que você não sabe? Você tá maluco, velho? Hein? É o glory hole do Bitcoin aí. Hein? É, aí é complicado mesmo. Tá complicado mesmo, né? Você tá entrando no buraco porque você não sabe o que tem do outro lado, né, ou não? Hein? É isso. Mas a galera tá monetizando a porra toda. Com qualquer coisa, você pode monetizar o Bitcoin. Com serviço, um monte de coisa. Mas, cara, eu acho isso sensacional, sinceramente. Eu acho essa monetização de serviços do Bitcoin sensacional, porque no final das contas, novos serviços, novas empresas, novas formas de utilizar o Bitcoin sempre vão fazer com que a gente acabe crescendo o mercado e é isso que a gente tá fazendo aqui através de educação, mas outras pessoas fazem com outros tipos de serviços e produtos também, né? Mas tá medonho, viu, velho? Dois diários, é, 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 gol da Alemanha, falta ainda do que o 7x1, você acha que ainda vai vir um gol da Alemanha, toff o Deutschland, vai rolar ainda ou não? Hein? Eu vou aproveitar aqui, vou aproveitar aqui pra te perguntar uma coisa, Renato, já que você citou esse ponto aí, a gente tá vendo, pelo menos no mês passado, saiu informações sobre moedas da Mt. Gox, né, cento e tal mil Bitcoins que podem vir aí, é, impactar o mercado. O que que você acha que isso vai, você acha que isso vai impactar mesmo? Eu não acho isso relevante não, não acho isso relevante, não acho, porque o cara que tem dinheiro da Mt. Gox, ele não vende a porra a mercado aqui, aqui o cara que, o cara que tá 11 anos esperando, meu irmão, vai vender a qualquer preço a mercado, hein? Quem gostaria de receber em dólar, já recebeu. Em 2019, meu irmão, na crack você viu o cara vendendo 8 mil, 9 mil Bitcoin, em uma hora, ele metiu um candle de 20% pra baixo em 20 minutos, não é isso? A gente já passou nessa fase, quem queria receber em dinheiro, recebeu. Agora a galera que fez questão de receber em Bitcoin, não é isso? Vem cá, a mesma pergunta que você me fez no início, eu lhe faço no fim, o Monte Gox, essa galera do Monte Gox, vai ser uma captação maior ou menor do que o ETF? De venda, você tá falando? O total, de aumentar a disponibilidade em exchange, o que a gente conversou aqui é que uma grande medida de se o Bitcoin vai cair ou subir é a disponibilidade de Bitcoin em exchange, não é isso? Oferta e demanda. Se tem mais gente à venda, a tendência é que a porra derrote, não é isso? Ou não? É. Isso pode aumentar, beleza, a liberação dessas moedas pros caras, inclusive o cara que tá roldando há 11 anos, ele já falou pra mãe, pra mulher, pros filhos, pra todo mundo que ele é milionário, ele vai queimar alguma coisa antes de chegar esse tipo de coisa na mão dele, não é isso ou não? Você já imaginou o cara há 11 anos, eu sou rico, eu sou rico, um dia vai chegar, não é isso ou não? Agora eu acho que não vai ser tudo não, provavelmente, sei lá, 10, 20% dessas moedas. Desculpa interromper, mas tem muita gente, a maioria inclusive, desses créditos foram vendidos, porra. A maioria das pessoas físicas venderam em vez de acompanhar o processo, eu não entendo não, mas tem gente que acompanha o processo, que estima que 60, 70% dessa porra foram comprados por empresas, não é o que eu tô dizendo? Isso, sim, inclusive tem uns que preferiram o corte, tem um corte de mais ou menos 10 a 11% no valor total, onde eles preferiram receber antes. no início era 30%, no início o cara recebia 30%, depois foi quarei, foi chegando em cima, aí foi diminuindo a porra. Vem cá, você preferia ter recebido 30% dos seus bitcoins 10 anos atrás ou o triplo agora? O triplo agora, com certeza. Não, eu preferia lá atrás, que eu podia alugar, comprar, vender, alugar, tá vindo a mão, pra ficar com você. Isso, o cara lhe dá a sua porra, um terço agora ou o triplo daqui a 10 anos? Minha pica, pra ficar comendo processo, advogado, cravo da regra, ou não? O quê? Não sei se ele vai pagar depois. Ah, pois é. Ah, meu irmão, com a salão na mão que 12 anos, não é isso ou não? Hein? Hein? Você ia esperar 11 anos pra justiça lidar o triplo? Hein? Não é. Os forques, e os forques? Você acha que a galera vai... Quanto é que vale um bitcoin cash agora? Merda nenhuma, que na época o cara vendia 50% do valor do bitcoin, não é isso? Teve bitcoin gold, diamond, tipo, caralho, todos os forques, tudo que o cara perdeu aí, hein? Nada, meu irmão, eu queria minha porra na hora. O quê? Eu teria vendido a um terço, logo no início não era um terço, não era 30%, eu teria vendido minha porra a 30% e cortado... Como é? O Entraub, ele fala várias coisas que eu não concordo, mas isso aí ele bota pra fuder. Ele diz assim, a maioria das pessoas não tem o botão de stop loss na cabeça. O cara não sabe cortar o... A partir daqui eu tô errado. A maioria das pessoas não tem esse botão na cabeça, o cara vai até o final. O cara não tem um ponto que ele admite que ele tá errado em trincheiramento que chama Behave Economics, não é isso? É.